Eu desisto. Desisto de quê, Michael? De entender a sua filha, dona Jo. Por quê? Veja bem, se eu visualizo uma mensagem e não respondo, ela fica chateada. Aí, se eu nem abro a mensagem pra não visualizar e ela não ficar chateada, ela fica o quê? Chateada. Você nunca pensou em responder a mensagem, não? Mas se eu respondo, você já manda outra mensagem, Jéssica. E aí não para nunca. Aí, se eu fico online sem querer, você já fica me enchendo com aquelas carinhas me ameaçando de morte. Tá muito complicado, Jéssica. O que que é? Não me ama mais? Não é nada disso, chubiruba. Você sabe que você... Cara, eu fico impressionada, entendeu? Achei que você tava... Eu não te interrompia? Não. Ah, tá, que eu achei que fosse. Tá. Não me ama mais, é? Não é nada disso, chubiruba. Você sabe que você é a única mulher que eu jamais amei nessa vida. Mas, Jéssica, eu tô cansado. Olha, sabe, mas sacanagem, eu sou o Malho, eu faço tudo por você, as roupas que eu ponho, aparecendo a polpa da bunda, são pra você, entendeu? E é assim que você me trata, cara? Eu vou sair dramática. Não. O que é que eu faço com a sua filha, dona Jô? É, e eu é que vou saber? Ué, mas a senhora não é conselheira amorosa? Ih, amor, santo de casa não faz milagre. Ai, eu tô mal, tô mal, na maior solidão. É, mas também na sua idade, né? Para. Não complete a frase, porque você vai me ofender. Não, eu só ia dizer que na sua idade você não precisava mais se preocupar com isso, porque já tá passada mesmo, né? Eu não pedi pra você não continuar? Tô me sentindo ofendida, Maicon. Ai, o pior é que você tem razão, gente. Ainda bem que alguém me dá razão nessa casa. Ai, olha, chega. Vou me retirar, tá? Dá licença. E o conselho, dona Jô? Que conselho, Maicon? Me dá um conselho aí. Faz o seguinte, pensa assim numa fase bem legal do relacionamento de vocês e faz igual. Não é uma boa? Graia! Ana Maria Braga! É isso. É isso, é isso, cara. Eu preciso trocar uma ideia contigo aqui. Peraí, 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 peraí. Olha só, se for com relação ao negócio dos shows e eventos aí, eu tô buscando os teus shows de axé. Só que tá uma crise no país, Maicon. A crise, ela tá chegando até no ramo de axé. Não é nada disso, Lacra. Não tem nada a ver com isso. Eu queria, na verdade, fazer uma proposta, entre aspas, indecente. Tá me estranhando, irmão? Não é nada disso, você tá pensando não, Lacraia. Me responde uma coisa. O que você faria pela Jéssica? Você faria tudo pela Jéssica? Pela Jéssica? É. Claro que não, porra. Porra. Tá louco? Então você faria o quê? Quase tudo, meio tudo, um bocadinho de tudo? Aí já começa a melhorar de figura, né? Fale mais sobre esse assunto, desenvolva, desenvolva. Eu queria que você estivesse voltando a namorar a Jéssica também. Você tá de sacanagem, né, Gerardo? Não mete essa, ô, Maicon. Porra, minha irmã, eu sou, sou, eu sou Lacraia, Jéx. Isso aí é um 7-1, rapaz. Isso aí é armadilha pra cima de mim. Ué, irmão, tô aqui abrindo meu coração pra você, sabe? Querendo compartilhar o amor da Jéssica e você falando assim, cara. Ô, ô, Maicon, isso daí é pegadinha. Eu tenho ser... Claro que é... Ó, tem câmera escondida nessa porra. Pera aí, ó. Tem câmera escondida. Tem Jéssica que esconde. Jéssica! Eu tenho certeza. Ei, caralho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso pra filmar e depois ficar me zoando aqui no meio. Deixa a Jéssica... Jéssica! Jéssica! É que ela é pequenininha, ela esconde tudo pra eu ficar no lugar. Enfim, ela não tá aqui. Mas isso é um 7-1 de vocês. O Lacraia, você tá usando drogas, cara? Só as lícitas. Nada disso, não, cara. Porra, eu tô... Jéssica tá me consumindo, cara. Tá em cima de mim, dia e noite, noite e dia. De segunda a segunda, de terça a terça, de quarta a quarta e por aí vai, cara. Maicon! Eu tô cansado. Desde a primeira temporada que tu é o cara mais ciumento do Vai Que Cola. Isso daí é o perfil do seu personagem, Emiliano. O público vai te conhecer. Agora, a essa altura do campeonato, tu vem me dizer, tu quer me propor poliamor com Jéssica, Xará? Não, não é bem por aí. Mas é exatamente isso. Tá bom. Digamos que o que você tá falando seja realmente verdade, tá? Pra mim, seria até bom, né? Pelo menos ia me dar uma desaluviada. Então! Não ia ficar precisar, né? Ficar pulando o quarto da Jéssica de madrugada pra ter que fazer as coisas. Oi? Oi? Hã? O que você falou? Eu falei? É, você... Não, falei sozinho, rapaz. Sou o protô de evento, fala sozinho. Claro. Vamos direto ao ponto. Eu topo essa parada aí. Então, beleza, valeu. Fechado? É isso aí. Agora só tem um pequeno problema. De lá, vem pequeno quanto? Bem pequeno. Miúdo. Ah, você tá falando... Da Jéssica. Ah, da Jéssica, sim. Ela ainda não sabe. A gente precisa convencê-la e topar essa ideia. Rapaz, isso aí é complicado, viu? Isso é complicado mesmo, porque tem pouco tempo a Jéssica falou pra mim que nem pensar em voltar com o nosso revezamento. Quando é que ela falou isso? Uma madrugada dessa, no quarto dela. Quer dizer, numa noite dessa, no quarto... Quer dizer... Que noite? Não interessa também quando ela falou, né, irmão? Minha cabeça não lembra de tudo. Eu sei que ela falou disso. Você tá aqui, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto? Tenho certeza que a gente tem que fazer esse negócio de surpresa, rapaz. Jéssica não é mulher de gostar de surpresa, não. Claro, Laca, toda mulher gosta de surpresa, entendeu? Você quer agradar a mulher, você faz uma surpresa, parece que você não entende mulher. Eu acho que não. É assim, cara. Eu estou falando o que é. Entendeu? Ela vai ficar tão feliz com essa surpresa que ela vai aceitar qualquer coisa. Rapaz, eu conheço Jéssica. Jéssica é uma mulher que gosta das coisas na lata, as coisas na cara, atira o porrado e bomba, entendeu? Não tem erro, não tem erro. Bom, tá falando, né? Michael, eu queria falar um negócio com você. Oi? Eu queria falar um negócio com você. Você pode falar comigo? Pode, pode, claro. Não posso. Não pode, não pode, não pode. Agora não. Vocês estão ocupados? É porque a gente está muito ocupado. Estamos, muito ocupadíssimos. Tá, mas ocupado com o que? Posso saber? Não. Não. Não, infelizmente, você não pode saber, querida. Como eu não posso saber, Michael? Vai ser meu namorado, cara. Nós não deveríamos ter segredo uns com os outros. Não, eu sei, mas é surpresa. É, surpresa. Surpresa de quê? Que tipo de surpresa? Fala, fala. É, 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 é. Do tipo que não pode contar. Não pode. Na verdade, Jéssica, eu vou falar com você é que é uma coisa sobre trabalho, entendeu? É trabalho, é trabalho. Eu crente que era uma surpresa pra mim. Pra você, não. Não, não tem nada a ver com você. É coisa de trabalho mesmo, entendeu? Eu até gostaria de estar podendo te ajudar assim, mas agora realmente não vai dar, porque... É. O que é isso? Derrame facial? Oi? O que aconteceu? Ah, não, é que entrou um cisco aqui no meu olho. Você deu um pisco pra ele, que eu via. Eu? Isso foi um... Pra mim? Não, não, não. Eu nem reparei nada disso. Imagina. De forma alguma. Tem nada a ver. Tá, então quando você tiver um tempo, vai lá falar comigo, que eu tô precisando falar com você, tá? Tá bom. Eu vou tentar, mas é que o Lacraia realmente, agora a gente precisa, eu e o Lacraia. É, a gente precisa... A gente precisa resolver umas coisas, entendeu? Ah, tá. Pra Lacraia tem tempo. Pra mim... Oi, Erickson. Oi, Jéssica. Tá alegrinha? Eu tô feliz, Jéssica, porque finalmente vão me valorizar coisa que eu sempre mereci. Ah, mas eu sempre te dei valor. Não, você me deu outras coisas. Patada, desrespeito. Cara, você viajou, você interpretou tudo errado. É que eu só sou grossa com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu curto, entendeu? Eu tô mal entendido. Desculpa, Jéssica, mas é que hoje, infelizmente, eu não posso nem te encostar. Por quê? Porque eu tenho um encontro. Ok. Com a felicidade. Quem é a felicidade? Ai! Ih, gente, o que que deram, hein, pra esses homens aqui do Meir, bebê? Não tô entendendo. Tô toda gata, no macaquinho, trabalhada na Musa Fitness, querendo fazer ciúme em Michael e Erickson, me desprezando. Não estou entendendo. Chubiruba, você por aqui. É o grande Jéssiquete. Ué, vocês estão fazendo o quê? Vocês estavam sem tempo pra mim? O que que é? Não, não é nada disso, Chubiruba. Aliás, esse tempo todo que a gente tava junto, a gente tava o quê? Falando sobre você, sobre como você é especial. Especialíssimo. Aliás, aliás, Lacraia também não é um cara, né, assim, de se jogar fora, né? Para, para. Michael, olha pra você. O quê? Você, com esse corpo, com esse sotaque, não sei o que é. Na Feira de Santana. Na Feira de Santana, entendeu? Com esse seu rosto bonito, você é pintoso, cara. Você é gato, Michael. Ele é gato. Gente, peraí, esse texto aí não é de Ferdinando, não? Não, não é nada disso, Chubiruba. É que é o seguinte, eu tava pensando... Ih, Michael pensando. Lá veio o caô, vamos. Não, eu... Falei que ela era esperta, eu falei que ela era essa cara. Não, é porque, assim, eu percebi que eu tenho te deixado um pouco, entre aspas, de lado, e eu queria te recompensar. Uhum. Como? Como? É. Ué, como? A gente se juntou e a gente queria fazer uma surpresa pra você. Uhum. Que surpresa? Surpresa! Ai, gente, fala logo, odeio surpresa. Não podemos contar agora, só mais tarde, à noite, na laje. Só te digo uma coisa, vá bem, gata. É isso. Como se tivesse opção deu diferente. Ah, não, pode ser assim mesmo. Não tem problema, não. Vamos lá. Ai, o que será que ele tá inventando, hein? Será que ele vai me pedir em casamento? Ou dinheiro? Ah, graças. Ai, você mandou bem na produção, hein? Tô ficando até um pouco, entre aspas, enciumado. Para com isso, tem essa de ciúme hoje não, entendeu? Hoje é um por todos e todos por Jéssica. Ô, Lacraia, e se aparecer alguém na hora do jantar? Não, que isso, vai aparecer ninguém, já chequei tudo. Ferdinando e Teresão vão levar a dona Jo pra sair. Hoje, a noite é nossa, vai, cara. Então vamos se aprontar. Vamos se aprontar. Ô, Lacraia, sabe o que você podia fazer? Por quê? Tomar um banho. Cara, não faço essa parada nem de sábado. É, faz isso. Ai, não, coloca a mão no meu cabelo, ó. Calma. Um, dois, três e... Surpresa! Que porra é essa, mãe? Que porra é essa, Jéssica? Que porra é essa, Maicon? Que porra é essa, Lacraia? Você convidou os dois? Eu? Eu não convidei ninguém. Gente, mas pera aí, nada do que vocês estão pensando, não. É, é. Pera aí, mãe, você desencalhou com o Eriksson. Isso aqui foi só um jantarzinho casual, uma coisa... É, vocês estão destruindo nosso jantarzinho. Não, pera aí. Esse jantarzinho aqui é meu. Não, não, esse jantar foi feito pra mim. Não, querido, esse jantar nós dois fizemos pra Jéssica ligar. O que fez vocês acharem que esse jantar é pra vocês? Ah... Surpresa! Pode se explicar um dos dois. Ah, gente, não era pra Jéssica ter interrompido o jantar, né? A gente é que fez esse jantar. Não foi tu que fez? Ué, não, não foi você? Não. Pera aí, por que tem alguma coisinha aqui? A mulher que você tava me falando que era completamente apaixonada por mim, a mulher da minha vida e a dona Jô? E o homem que vocês falaram pra mim que é super romântico e estava morrendo de paixão por mim é o Eriksson. Não é maravilhoso? Não, é bizarro. Isso sim. Francamente. Vocês tiveram o coragem de fazer isso? Eu desisto. Desisto de vocês. Fui. Agora que a dona Jô vai sofrer de vez, gente. Agora que ela vai empacar nessa sofrência dela. E eu vou curtir essa sofrência com ela também. Nossa! Vocês não poderiam ter me surpreendido mais, sabia? É que deu tudo errado. É, entendeu? A Teresão e o Ferdinando estragaram tudo. Mas a gente fez tudo isso pra você. Chubiruba. Você quer ser nossa ilegítima namorada? Jesquete do meu coração, você aceita voltar ao nosso triângulo amoroso na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no perrengue com muita saliência? Vocês estão loucos. Loucos? Não, peraí. O Michael falou que estava muito pesado pra ele e aí veio pedir uma força pra mim com a minha malemolência e tal pra conseguir dar um, né? Pra melhorar a vida de vocês. Você falou isso? Falei. Entendi. Peraí só um minutinho, gente. Oi, Serginho e Supino. Ai, que bom. Com certeza. Vai ter festinha na casa de Silvinho e Leg Press? Não, pode ter certeza que eu vou estar aí. Um beijo. Tchau. Jesquete, meu amor, não se divide. Se multiplica. Caceta, Lacraia. Agora a gente ficou sozinho, cara. Sozinhos e juntos, né? Eu não sirvo pra dar conselhos a ninguém. Ai, mãe, me ajuda, cara. Eu preciso de um conselho seu. Eu não tô conseguindo lidar. Eu não tô conseguindo saber lidar com o Michael, entendeu? Ai, eu tô achando que a gente vai voltar a ser casal de três. Estrizal, né? Ah, tu falei? Tava ouvindo tudo, ó. Pega no flagra. Ai, Jesquete, eu sabia que tu me querias de volta. Aceita o Lacraia, coitado. Ele tá sem uma namorada. Não deu certo antes. Antes não deu certo. Outros tempos, outras temporadas. Agora vai ser tudo diferente. E além de ser tudo diferente, não vai ser nada igual. Então, você vai me dar atenção nos seus dias? Vou, total atenção. E você vai me dar atenção nos seus dias? Totalmente, é claro, Jesquete. É isso aí. Revezando fica bom pra todo mundo. Se organizar direitinho, todo mundo transa. Ainda tem aquele currinho, aquela coisinha, aquele medo, aquela tensão. É uma coisa gostosa, mas delícia, né, Jesquete? Não sei, gente. Não sei. O que você acha, mãe? Não olha pra mim, não, tá, filha? Olha, ouve o seu coração. Na verdade, eu acho que essa parada de três, entendeu? Já tá fora de moda. Eu acho que o negócio agora é poliamor. Poliamor, não. Explique mais. Explique mais sobre isso aí. Como seria? Então, acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu e Maicon, a gente fica com um relacionamento semi-aberto, tá? E pra Lacraia, continua a mesma coisa. Tá. Era exatamente o que eu tinha dito. É. Não, pra mim, tudo bem, né? Na verdade, continua tudo a mesma coisa, só que sem um segredo, né? Lacraia! O que? Ah, não, mamãe! Oi? Oi? Hã? Segredo? Que segredo? É, não, não foi ganhado. Não falou segredo? É, você falou. Eu falei segredo. Não, Jair. Eu vou contar o segredo. Maicon. Eu te amo, cara. Como é que é, Lacraia? Te amo como brother, entendeu? Como sangue de casu, só como parceiro, meu irmão. Qual foi, entendeu? Sem rale-rola. É bagulho de brother. Ah, irmão, eu também. Eu também me amo. Coisa linda. Olha só, que composição boa. Que composição boa.